Os gastos de turistas estrangeiros no Brasil nos meses de junho e julho, quando foi realizada aqui a Copa do Mundo, somaram mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. O valor é 60% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Ao vivo, Paulo La Sálvia tem mais informações pra gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. Se for considerado o mês de julho deste ano, é o maior volume de gastos de turistas estrangeiros para meses de julho, desde que o Banco Central começou a reunir esses dados em 1947. Segundo o Banco Central, a explicação foi a Copa do Mundo. Aqui ao meu lado está Walter Ferreira, da Embratur, que vai conversar um pouco com a gente sobre quais foram os motivos que atraíram turistas estrangeiros aqui para o Brasil durante o Mundial de Futebol. Boa noite, Walter. Eram esperados 600 mil turistas estrangeiros, veio 1 milhão de turistas estrangeiros aqui para o Brasil durante a Copa do Mundo. Isso se deveu ao trabalho da Embratur de divulgação do Brasil fora do país, antes do Mundial? Boa noite. Grande parte desse esforço de promoção do Brasil no exterior foi originado na estratégia de promoção do Brasil feito pela Embratur. Em 2009, nós lançamos o Plano Aquarela 2020, tentando entender o impacto dos mega eventos na economia turística brasileira. Qual que é a expectativa daqui para frente? A experiência da Copa do Mundo em 2010 na África do Sul mostrou que os turistas que visitaram o país durante o Mundial voltaram depois. A expectativa é a mesma? Isso pode ocorrer aqui no Brasil? Sim, essa é a nossa expectativa. Mais de 50% dos turistas é a primeira viagem que faz ao Brasil na nossa pesquisa feita pelo Ministério do Turismo. Isso nos demonstra que ele tem a intenção de voltar para 98% desses turistas. Então, a expectativa é que, como o Brasil é um país que fideliza, que esse turista retorne, que é uma tendência que a gente tem verificado nas nossas pesquisas de demanda ano a ano. Agora, muito discutido durante a Copa do Mundo se os turistas que estavam visitando o Brasil realmente iam deixar divisas aqui no país. E hoje o Banco Central mostrou que sim, que o gasto médio do turista estrangeiro, num prazo de 15 dias, num período de 15 dias, foi o de 2.100 dólares aqui no país. Isso também ocorreu na África do Sul em 2010? Isso era esperado pela Embratur? Olha, os dados de entrada de turistas e de entrada de divisas na África do Sul, nós não temos muito bem apurado. No nosso caso, o Plano Aquarela, que é o nosso plano estratégico de marketing turístico, indicava que sim, que era um turista que gasta bem, é um turista que gasta mais do que o turista tradicional no Brasil, se a pesquisa demonstrou, um gasto médio maior, tanto com renda familiar maior, como com renda individual maior. Tivemos de todos os tipos de turistas, turista mochileiro, turista de alto padrão, a Copa tem isso. Muita gente veio para participar da festa e muita gente veio para participar da Copa como executivo, como incentivo, como temos diversos perfis nesse padrão. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no Estúdio de Lei.